Música O Alexander Kellner é responsável pelo laboratório de sistemática e torfonomia de vertebrados fósseis do Museu Nacional. E é muito interessante a trajetória do Kellner, que desde 1982 ele se interessa pelos vertebrados fósseis. Em 1994 ele obteve o mestrado, trabalhando com um projeto bem interessante fez uma revisão sobre os pterossauros de depósitos brasileiros. Em 1996, dois anos depois, defendeu o doutorado na Columbia University, ainda sobre esse tema, mas com um trabalho inédito sobre as relações filogenéticas dos pterossauros. Em 1997 ele iniciou no Museu Nacional. E atualmente ele desenvolve linhas sobre répteis fósseis, sobretudo pterossauros, dinossauros e crocodilomorfos. E entre as principais descobertas, acho que nós tivemos a oportunidade de ver isso na imprensa, em vários momentos, mas três pontos importantes dentro da descoberta, o valor da ciência e o prazer pela descoberta, ele teve muito prazer nessa sua área, que ele descobriu o distonsauro Santana Raptor, em 1999, com músculos e vários sanguíneos fossilizados. Isso deu uma importância muito grande em estudar também o papel, a fisiologia desses vertebrados fósseis. E, em 2002, ele fez uma outra descoberta importante, Thalassodromius, e é responsável por uma nova teoria onde relaciona as aves primitivas com os pterossauros. Ele descreveu mais de 60 espécies com o material oriundo do mundo inteiro, Mongólia e Irã, países da Europa, países da América Latina, e publicou mais de 200 artigos publicados. Só que esses artigos, vários na Science, na Nature, no PNAS, então é realmente um representante importante dentro dessa área no mundo. E ele recebeu vários prêmios, evidentemente, e o principal prêmio, que é da TOAIS, em 2010, como na área de Ciências da Terra. E ele coordenou, esse é um assunto que ele gosta muito, é importante também aqui dentro da linha dele, representando o Brasil, ele organizou várias exposições, uma exposição bastante importante aqui no Brasil, onde tem a exposição itinerante com o maior número de visitantes. Tem anotado 220 mil visitantes, e atualmente está organizando exposições no Japão e nos Estados Unidos. Eu agora chamo o Kjellner para apresentar. Muito bem. Bom, primeiro eu tenho que agradecer ao Vivaldo, por esse convite generoso de vir aqui conversar com vocês, sobre o quê? Sobre o valor da ciência. E o Vivaldo deixou bem claro, Alex, olha só, não adianta você ficar falando das suas teorias, etc., 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 o que a gente quer saber mesmo é no sentido do valor da ciência que foi determinado, ou foi, vamos dizer assim, privilegiado por um matemático, físico e filósofo francês, que é o Henri Poincaré. Ciência pela ciência e o valor da ciência para o desenvolvimento socioeconômico. Essa parte de ciência da ciência está fácil. O cara estuda dinossauros. Como é que eu associo, como é que eu vou associar esse tipo de pesquisa para o desenvolvimento socioeconômico? Por isso que eu digo que o Vivaldo me colocou numa situação, vamos dizer assim, inusitada, pelo menos para mim. Bom, quando a gente fala, eu faço paleontologia, o que vocês pensam? Dinossauros, certo? Claro. Só dinossauros. E realmente eu confesso a vocês que não adianta a gente, querendo ou não, certo ou errado, não tem jeito. Dinossauros atraem o imaginário das pessoas. Se eu fizer aqui um pequeno levantamento, eu garanto que pelo menos uns 70%, 80%, algum dia, em alguma fase de sua vida, se interessou pelos dinossauros. E tem pessoas, né? Geralmente, até inclusive numa idade interessante, que é uma idade onde você está jovem, crianças e tudo mais. E tem pessoas que continuam com esse espírito para o resto da vida, né? E conseguem fazer disso uma profissão. Mas quando a gente... Inclusive, uma coisa bacana, gente, olha só, eu gostei desse artigo recente, que foi publicado agora em fevereiro, falando do carnaval, né? E, gente, eu fiquei muito feliz em saber que tinha gente indo lá para o Museu Nacional na época de carnaval. E, novamente, qual o interesse? Fóssil de dinossauros. Os dinossauros. E, realmente, nós, de uma certa forma, dentro do âmbito do Museu Nacional, onde eu tenho uma experiência maior, a gente tenta privilegiar um pouquinho esse tipo de exposição. Mas não é só isso, como eu vou mostrar para vocês durante essa apresentação. E um ponto mais importante é dizer isso. E a primeira coisa que a gente faz, que a gente trai, que a gente conversa, traz essas pessoas para dentro do museu e conversa com essas crianças, adultos e os que eu acompanham, é que dinossauros não é tudo na vida de um pesquisador, mesmo aqueles que fazem a pesquisa de paleontologia. Existe toda uma diversidade de organismos que há milhões e milhões de anos povoaram esse cantinho do universo que nós chamamos de planeta Terra e que evoluíram ao longo do tempo. E são histórias interessantíssimas que nós podemos contar utilizando de pano de fundo esses animais. E o ponto básico é uma certa vantagem, e aí vai um pouquinho da nossa crítica para nós todos aqui. Uma certa vantagem que esses animais têm, que esses organismos têm, utilizando os dinossauros como atores principais, dessa interdisciplinaridade da paleontologia, que é a pesquisa dos fósseis, que envolve geologia, envolve pesadamente ciências biológicas, aliás, até mais ciências biológicas do que a própria geologia, e diversas outras áreas de pesquisa, diversas outras áreas do saber, do conhecimento científico. Também, eu tenho quase certeza que se eu fizer um levantamento aqui, quando a gente fala em pesquisa de dinossauros, vocês estão imaginando o quê? Aquele pesquisador que está lá no seu escritóriozinho, trabalhando com aqueles fósseis empoeirados. Mas nada maior engano do que esse. Porque graças às novas tecnologias, e tem várias, graças ao enfoque diferenciado, inclusive para tentar trazer, para tentar auxiliar nas respostas que são demandadas até pelos pesquisadores, você utiliza técnicas diferentes, o que nos possibilitou um olhar diferenciado sobre esses fósseis. E um dos artigos que eu mais gosto é justamente esse, onde você achou, ou pelo menos acredita ter achado, biomoléculas, vasos sanguíneos e coisas afins, em material de dinossauros do T-rex. E teve uma reportagem que eu achei, foi muito feliz do Cláudio Ângelo, da Folha, de São Paulo, que mostra exatamente isso. Esquece essa ideia lá do pesquisador que fica lá com seus fósseis empoeirados. A paleontologia é uma ciência extremamente dinâmica e está sendo desenvolvida a passos largos em todas as partes do mundo, inclusive no nosso país. Então, tomografia computadorizada, por exemplo. Coisa simples para a maioria dos médicos ou pesquisadores que atuam com seres viventes. Nós agora começamos a utilizar cada vez mais nas pesquisas de paleontologia. Mas ainda, nós temos a possibilidade hoje, graças a essas técnicas, que são para nós novas, no seio da pesquisa paleontológica, conseguir reproduzir cavidades vazias, onde você pode começar a procurar determinar informações a respeito da fisiologia do animal, como o animal vivia, se ele teria, entre aspas, se era homeotérmico, se ele teria, vamos dizer assim, as regiões do cérebro para determinadas atividades mais movidas do que outras, comparações entre diferentes animais e por aí vai. Então, nós estamos fazendo isso aqui, inclusive no nosso país. Está aqui a minha querida, apresada, estimada Gabi, que adora ser evidenciada assim, que fez agora um doutorado maravilhoso. Na Alemanha, quem sabe algum dia vamos fazer aqui no Brasil também, um doutorado maravilhoso, aplicando esse tipo de técnicas. Não é à toa que agora a gente tentou atraí-la para o Museu Nacional, pelo menos por um tempo, onde ela vai desenvolver esse tipo de pesquisa lá também. Isso a gente ganha a bolsa, não é, Gabi? Mas isso é outro assunto. Também a gente tem que colocar dentro do âmbito da pesquisa paleontológica as aplicações mais diretas. Agora eu já vou tocar um pouquinho nessa questão socioeconômica, apesar de eu não considerá-la principal. Eu acho que a maioria de vocês não vai saber o que é isso. Não, não é um dinossauro. Nós estamos falando de microfósseis, e que são fundamentais para a pesquisa da geologia do petróleo. Sim, eu sei, eu sei que a petróleo está um pouco assim baixa, a gente está meio assim cabisbaixo, etc. Mas retirando-se essa parte, em termos de pesquisa, o Brasil pode se orgulhar. E pode se orgulhar muito. E eu mesmo, que apesar de estudar os grandes vertebrados, me orgulho de ter um, vamos dizer, laboratórios fantásticos, como sempre os da Petrobras. O que o pessoal faz lá é muito bom, gente. É muito bom mesmo. E o que eles trabalham? Para o meu azar, não com os dinossauros, mas sim com organismos desse tipo, que são os microfósseis, e aí tem vários organismos, e que são fundamentais, absolutamente fundamentais, para a gente entender um pouquinho mais da geologia do petróleo. E tem, naturalmente, outros aspectos importantes, que são evidentes quando você faz a pesquisa em termos de fósseis, que são as questões evolutivas. Os dinossauros, eu espero não quebrar os corações aqui das pessoas, mas os dinossauros não estão extintos. Não. Não vou fazer nenhuma conotação política. Os dinossauros não estão extintos. Eles aprenderam a voar, e a gente consegue isso através de descobertas maravilhosas, como essas que são realizadas na China, onde a gente encontra todos os passos evolutivos, demonstrando como um dinossauro de um determinado grupo desenvolveu características anatômicas e aprendeu a voar. Eu estou exemplificando os dinossauros. Eu poderia estar falando em plantas, nas angiospermas, que hoje são predominantes. Elas têm toda uma história linda. Aliás, inclusive, eu particularmente acho até mais bonita que a dos dinossauros, de como elas evoluíram, como elas se, entre aspas, defenderam das modificações que ocorriam ao seu entorno. E também, um outro aspecto bem bacana, e aí já começa a entrar nessa interdisciplinaridade da paleontologia, são de questões envolvendo mudanças continentais. Todos vocês sabem, com certeza, que os continentes não estão parados. A África e a América do Sul, e a placa da América do Sul, se separam a razão de algo em torno de 2,5 a 3 centímetros por ano. Isso a gente consegue medir. E quando a gente fala sobre isso, as primeiras ideias, por que os continentes, como é que a gente sabe disso? Como é que a gente descobriu que realmente os continentes que estavam, vamos dizer assim, se movendo ao longo do tempo profundo, foram com fósseis. Alguns, inclusive, encontrados aqui no nosso país. São os mesossauros, mesossauros brasileiros, terostéramos túmido, e outros mais, que eram pequenos lagartos marinhos que viveram em torno de 240 milhões de anos, e que são encontrados praticamente em sua exclusividade na América do Sul e na África, demonstrando que em algum momento os continentes estavam muito próximos. E eu poderia citar vários e vários e vários outros exemplos nessa linha. E quando você fala atualmente hoje, em termos de mudanças continentais, dessa migração dos continentes, você é obrigado a falar em geologia. E quando você fala em geologia, você tem que obrigatoriamente falar que essas mudanças desses continentes ocasionam coisas que a gente, inclusive, hoje em dia, falhas das mais diferentes. Eu acho que não preciso frisar o terremoto que nós tivemos recentemente no Nepal, que inclusive levou à morte de 8 mil, mais ou menos 8 mil pessoas. Acho que a última conta que eu sei está um pouco abaixo disso. Mas então são situações, onde você pega fósseis, passa pela geologia e termina falando em termos atuais. Temas que afetam, de uma forma direta ou indireta, várias populações. E por aí vai, tsunamis. Todos nós sabemos desse tsunami que ocorreu na Indonésia e que acarretou algo em torno de 250 mil mortes, segundo os levantamentos que foram feitos. Então, quando a gente mostra o que a natureza pode fazer em termos de mudanças, são temas fascinantes e que tem como pano de fundo aspectos de geologia. Mais ainda, extinções. Eu acho que um dos aspectos interessantes dentro dessa pesquisa desses grandes vertebrados, da paleontologia de forma em geral, estão ligadas a extinções. e naturalmente o que as pessoas pensam, se lembram e colocam de uma certa forma como a, vamos dizer, pelo menos a mais charmosa dentro de todas elas, é a extinção que ocorreu há mais ou menos 66 milhões de anos e que, em tese, teria extinguido todos os dinossauros não avianos. Lembre-se que as aves são descendentes de dinossauros e por isso, do ponto de vista técnico, são considerados dinossauros. Mas, de qualquer forma, outros fatores que as pessoas às vezes não se dão conta, que não são só esses tipos de ocorrências e que fazem modificações profundas no nosso planeta. São mudanças, inclusive, de invasão de mar, mudanças de diferentes naturezas que, ao... Aqui é a América do Norte, onde você tem essas mudanças ocorrendo com a invasão marinha e que vão alterar o seu entorno. E, ao alterar o seu entorno, você tem situações onde você tem áreas que eram florestas e isso vai te dar... É a geologia ligada à paleontologia com outros estudos que podem envolver, inclusive, química, questões de isótopos e tudo mais e que demonstram que essas mudanças ocorrem. E, quando elas ocorrem, no passado, levaram à extinção, pelo menos a nível local, de certos animais, entre eles, alguns grupos, algumas populações de dinossauros. Mas, ainda, você pode traçar paralelas nos dias de hoje, que essas mudanças ambientais, o que elas não podem acarretar em termos da mudança da biota de certas regiões e grande parte dessa biota somos nós. Mas, ainda, essa noção de tentar mostrar, através dos animais, de eventos de grande escala que ocorrem no passado, que ocorrem hoje em dia, também ocorreram no passado. A única grande diferença é que os atores eram diferentes. Os organismos eram diferentes. mas, ainda, essa noção de tentar passar para as pessoas, para o público, de uma forma geral, que, para a gente entender um pouquinho mais dessa diversidade que existia no passado, nós passamos pelos fósseis obrigatoriamente, que são evidências diretas dessas grandes mudanças. Bom, e quando a gente fala sobre isso, fósseis, artefatos, a gente está falando de quê? Museu. Onde é que ficam esses artefatos? Onde nós guardamos os nossos fósseis? Ou deveríamos guardar? Instituições que sejam bem próximas àquilo que a gente chama de museus. E o que é um museu? A gente sabe. Isso é fácil. Temos, inclusive, o International Council of Museums com uma maravilhosa definição, etc, etc. Não é verdade? Nós aqui podemos falar que são instituições permanentes. Eu gosto sempre de frisar isso. Permanente. 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 Financiamento. Permanente. Há serviços da sociedade. Há serviços da sociedade e que desenvolvem uma série de atividades para tentar mostrar essa maravilha desses artefatos que nós precisamos, inclusive, guardar para gerações futuras. ademais, nós temos aqui no nosso país, olha que coisa maravilhosa, um instituto, uma lei nacional que institui um instituto de museus. E o Instituto Museu é bacana, cara. É um negócio assim, né? São locais que conservam, investem, comuniquem, interpretam, expõem para fins de preservação, estudo e pesquisa e por aí e vai. Nós sabemos disso. Estamos a serviço da sociedade, para a educação. Sabemos, não sabemos? Claro que sabemos. Eu tenho que dizer um rápido disclaimer que o mercadante nega ter falado isso. Isso tem que ser dito. E eu, inclusive, procurei na internet achar alguma coisa que o vinculasse mais. Havia uma reportagem que alguns dizem que é tendenciosa ou não, mas o fato é o seguinte, gente, tendo dito ou não tendo dito, esta é uma noção que, infelizmente, nós, e aí nós somos culpados, eu me coloco em primeiro da lista, não conseguimos passar para a sociedade, porque essa noção é real. Museu é coisa velha. Ontem, eu gostei, ontem foi uma apresentação dos acadêmicos saudando, esqueci o nome dele agora, e ele usou essa expressão, aqui não é um cemitério de dinossauros. Não precisa nem dizer que eu me torci do outro lado. Se o senhor soubesse que os dinossauros tiveram mais de 160 milhões de anos, essa terra, fizeram coisas maravilhosas. Mas, enfim, o ponto é o seguinte, que quando a gente fala em museus, qual é o mais charmoso, pelo menos o mais antigo? mais a instituição científica mais antiga do nosso país? É o Museu Nacional, onde nós tivemos o João João VI. Olha que história bacana. E tivemos também os nossos dois imperadores. Ótimo, Museu Nacional. Mas vamos mudar um pouquinho essa tônica. O Museu Nacional, que inclusive vai completar 200 anos, em breve. Legal, né? Puxa, orgulho, né? Bacana. 200 anos, para qualquer um. E o que ocorreu no início desse ano? Quantos de vocês me pararam e disseram, o que houve aí, Alex? Fechou o Museu Nacional? A mais antiga instituição científica do nosso país. Se tem um local que deveria ser valorizado, deixo vocês responderem. E aí, o que acontece? O desespero. Não pode fechar. Pessoas. Vamos conversar com um e com o outro. E aí saem matérias dessas que talvez tenham até um cunho positivo, mas que, no final das contas, venhamos e convenhamos. Eu preferia que não tivesse saído. E todos que ajudaram o museu em certas épocas também preferiam isso. Porque, se tiver algum auditor aqui, eu quero deixar claro que eu tomei um cafezinho que o Vivaldo me deu e não sei o que tinha dentro do café. se tiver gravando, eu não sei o que tinha dentro do café. Mas se tiver algum auditor aqui, aqui já tem problemas de ordem gerencial tremendo. O quê? Tu pagou o cara? Ele vai receber duas vezes? Ele vai devolver? Deu o recibo? Não deu o recibo? Mas Vanderlei? É isso. Você está entendendo? Enfim. Mas vamos falar de coisas mais agradáveis. Vamos falar de visitação. Visitação. Bacana, não é? E agora eu vou fazer essa pergunta. Me desculpe a informalidade. Qual é o museu mais visitado do mundo? Senhores, nós estamos aqui. Smithsonian. Muito bem. Outro. Vamos, vamos. Estamos aqui. Muito bem. É esse mesmo. Existe, inclusive, olha que coisa bacana. Existem pessoas que estudam isso. É bacana. E então é o Louvre. Com quantos? 9 milhões e 334 mil. Isso são dados de 2013. E apenas coloquei do lado quanto eles cobram. Mas não faço essa conta. Mas o importante é o seguinte. Vejam só 9 milhões. Agora, já que estou falando de história natural, qual é? é a instituição, o museu de história natural mais visitado no mundo? Smithsonian. Destacado. E que, inclusive, não faz muito feio. Rapidinho, só passando pelo Louvre, só para a gente ver essas coisas bacanas. Fred Historic. Coisa assim, diferente. Vênus de Milo, tal. Egito. Nós temos também, viu? Lá no Museu Nacional tem também. um pouco diferente. Uma análise e por aí vai. Ou seja, mostrando que, na verdade, o Louvre é muito mais do que, vamos dizer assim, uma coisa muito fechada e, sobretudo, não de história natural. É mais de arte. Mas o Smithsonian não fica muito atrás. 8 milhões é bacana. Entrada franca. Bom, bacana. O Smithsonian é uma coisa maravilhosa. Com suas exposições realmente voltadas a diferentes áreas do saber, incluindo história natural, com animais recentes, e também com animais do passado. A acessão de dinossauros deles é extremamente forte e é uma das mais visitadas, segundo dados deles. Museus que estão mais próximos a gente são museus como American Museum of Natural History. 5 milhões. O British Museum, 5,4 mil. Está em 9º lugar. Não faço a conta da entrada. Bom, já que nós falamos sobre isso, o American Museum investe muito nas suas exposições. Eu poderia falar horas e horas sobre o American Museum porque eu tive essa oportunidade única de ter feito meu doutorado quando eles estavam renovando as exposições de paleontologia. É um quarto andar, uma área ampla, 50 milhões. Aí lá pelas tantas eles resolveram, pô, isso está bacana, está ótimo, vamos agora investir no nosso planetário. Vamos então tentar 50 milhões. Isso aí foi meses. Rápido. Depois, não, então vamos dobrar 100 milhões. Demorou um pouco mais que conseguiram. Agora vamos tentar 150. Segundo as informações que eu tenho, aí já foi mais complicado. O 150 para o planetário, que é uma coisa fantástica, eu aconselho a todos verem, isso eles não conseguiram, mas de qualquer forma mostra um pouquinho as diferenças de investimento que o Estado faz em suas instituições, mesmo essa, que talvez poucos saibam, é de cunho particular. O Museu Nacional não pertence a Estado nenhum. Ele tem toda uma legislação, quem quiser, a gente pode conversar um pouco mais sobre isso. agora toca no Museu Nacional, no Museu Nacional, perdão, no Museu Americano, de Nova York, toca nele para você ver, só, a comunidade toda vai se levantar. Quem acende a árvore de Natal do American Museum of Natural History, a árvore de Natal dos funcionários, é o enviado do prefeito. Eu tenho certeza que nós vamos fazer uma árvore de Natal lá no nosso Museu Nacional, e o Jacob Pali já está convidado para acendê-la. Bom, agora vamos falar do Brasil. Qual é o museu mais estado do Brasil? Já temos um pequeno probleminha, porque os dados são mais assim, mais assim, mais assim. Existem dados que foram feitos pelo Instituto Brasileiro de Museus, que congrega 29 instituições, e o principal é o Museu de Petrópolis, o Museu Imperial. Agora vem a pergunta, quantos? Bevilacqua? Quantos? Quantos visitam por ano? Renato, ajuda aí. 50 mil? 100 mil? Está muito bem, está quase um leilão. Perdão. É um museu que é fantástico, mas a visitação desse museu, é um museu muito bem cuidado, é um orgulho, é um verdadeiro orgulho ir nesse museu, 280 mil. 280 mil para 9 milhões. 280 mil para 9 milhões. Bom, tem outros museus que estão nessa estatística, o Museu Histórico Nacional, com 154 mil, e o Museu Nacional de Berasato, com 152 mil. Mas isso, no fundo, se a gente for computar em termos de Brasil, não é tão verdade assim, porque o museu mais visitado do Brasil é o Museu Nacional. Com 300, em 2013, foram 320 e poucos mil segundos dados, e a gente tem esses dados também mais ou menos, que de vez em quando a roleta não funciona. mas isso é um outro problema. Isso é um outro problema. Bom, de qualquer forma, existe interesse em exposições no nosso país? Cara, tem muito interesse. Eu não vou nem falar só de dinossauros, eu vou depois dar alguns exemplos. mas olhem só as mostras maravilhosas no levantamento que foi feito em 2013, mostrando as principais mostras visitadas no mundo. Olha só, coisa bacana, que orgulho que a gente pode ter do Centro Cultural Banco do Brasil. Está lá. Está lá entre as principais visitas, às vezes não está lá uma vez, está lá várias vezes. Ou seja, e naturalmente quem visitou essas mostras, claro, pode ter turistas, mas isso é o público local. Então, ou seja, interesse, há interesse e há muito interesse. Agora eu vou dar alguns exemplos de atividades que eu tive a oportunidade de participar. E entre esses exemplos eu vou destacar e fazer uma espécie de uma comparaçãozinha, só para a gente ter uma noção de por que a gente está onde está e como está e o que eventualmente a gente pode fazer. Uma exposição que me é muito cara, inclusive, foi colocada pela Lúcia Priviato, que é a exposição do Tempo de Dinossauros, que eu vou comparar com uma exposição que a gente fez num centro voltado à ciência num determinado momento e com uma exposição que foi feita mais ou menos nos mesmos moldes na Alemanha. Parece que isso é dos Estados Unidos, porque ficava falando o tempo todo dos Estados Unidos. Vamos falar de outros lugares. Bom, no Tempo de Dinossauros. No Tempo de Dinossauros eu poderia falar horas sobre essa exposição que foi realmente um evento maravilhoso. E foi, inclusive, a única vez que eu consegui ver um pesquisador arriscando a sua carreira no estádio probatório. Mas depois, quem estiver interessado, a gente conversa mais sobre isso. E essa exposição somente saiu com o trabalho do Museu Nacional, mas, sobretudo, e principalmente, graças ao Museu de Ciências da Terra e também graças a uma exposição a uma exposição que nós tínhamos feita no Japão sobre o Dinossauros do Gondwana de Tóquio. Nós fizemos essa exposição lá. A partir disso, houve até uma crítica pesada em cima do coordenador da exposição lá de Tóquio, que disseram assim, olha, esse cara expõe no Japão, mas não expõe no Brasil. Não precisa nem dizer que é um coordenador. E aí, então, a gente lutou, 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 etc. A história é bem longa, interessante. E a gente conseguiu, então, trazê-lo aqui para o Brasil graças, e aí eu tenho que frisar muito, graças ao DNPM, hoje, esse Museu de Ciências da Terra que hoje está na CPRM, foi alocado na CPRM, e graças à Petrobras. A Petrobras financiou essa exposição. Mas, de qualquer forma, vamos falar rapidamente sobre ela. Tempo, projeto, elaboração, seis meses. Está bom, né? É, está bom. 200 metros quadrados, 250 metros quadrados, dá para fazer. inclusive com base em uma exposição que já existia. Sucesso de público. Fecharam, tínhamos que fechar o museu. Não dava mais para entrar. Ou seja, um interesse tremendo, e o que menos tinha na exposição eram dinossauros. Por quê? Justamente dessa visão que a gente tem que ter, de mostrar, aproveitar uma oportunidade dessa para mostrar que nem tudo é dinossauro. Aí eu estudo dinossauros. Mas o objetivo é esse, tentar mostrar essa maravilhosa diversidade de organismos que outrora habitou o nosso planeta. muito bem. Então, essa exposição foi ótima e mostramos vários animais que conviveram com os dinossauros, os primeiros mamíferos, invertebrados que existiam nos mares, a evolução desses invertebrados. E, naturalmente, isso foi feito graças a uma equipe maravilhosa. Foi uma situação bem particular. E ela foi sucesso de público. Fizeram estatística, levantaram, isso é publicado, comparando as amostras mais visitadas durante os primeiros 45 dias. Por quê? Porque tinha a amostra do Picasso. O Picasso, que era a amostra que tinha sido feita, alcançou 150 mil. Em segundo lugar, ficou Belas Artes, com 80 mil. Em terceiro, nós, nesses primeiros 45, com 69 mil. E a única coisa que eu dizia para todo mundo, eu só queria ter o valor do que pagaram pelo seguro das telas do Picasso para poder fazer minha exposição. A diferença é absurda, absurda. Demonstrando que, eu tenho que enfatizar isso, há interesse, sim, dentro de diferentes áreas de disposição e dentro de diferentes áreas de disposição científicas que procuram mostrar alguns conceitos básicos em termos do que faz um pesquisador. Agora, vamos falar de uma outra exposição. Essa já foi que nós fizemos junto com o Museu Nacional, o Instituto Nacional, o UNT e o Museu de Ciência da Terra. Também eu poderia falar horas, como essa exposição surgiu, foi uma coisa fantástica. E essa, a gente, inclusive, estava numa situação bacana porque a gente tinha um espaço, uma possibilidade de uma interação muito maior. Não era só na nossa casa ou na casa de outro museu, mas era um espaço bem maior que é o espaço que colocaram no Rio Centro para vários museus. E o Museu Nacional não podia ficar de fora, etc, etc, etc. Vamos fazer a exposição. Foi realmente uma vitória para todos que organizaram essa exposição. Vários museus participaram. Inclusive, com a possibilidade de utilizar tecnologias de exposição modernas. E nós fomos convidados, depois tivemos um financiamento e nós conseguimos participar. Quem somos nós aí? Isso, mais charmoso. Estamos dentro de grandes instituições, estamos ali, o Museu Nacional muito bem representado junto com o Museu dos Ciências da Terra e o INT. Nós tivemos bastante tempo para elaborar a exposição. Desde que chegaram para a gente para conversar, etc, etc, até que saiu, nós tivemos exatamente 20 dias. Não, não errei, não, é 20 dias. 20 dias. A gente já sabia que existia, mas enquanto não saiu o financiamento, quando saiu o financiamento disseram, pode começar, o dia começar o quê? Enfim, mas o que você faz? Imagina, um desafio para você, faça uma exposição em 20 dias. Como é que você faz? Como é que você resolve essa, Lívia? A única coisa que a gente pode fazer, e aí isso possibilita na área que a gente atua, são coisas desse tipo assim, fazer uma escavação paleontológica, mostrar à criançada que ali vai, como é que a gente faz o nosso trabalho. E aí, naturalmente, é uma coisa relativamente barata, precisa de o quê? Terra, limpa, claro, tem questão de saúde que você tem que tomar cuidado, e montar uma estrutura básica. E nós fizemos isso, foi uma coisa bacana, novamente, envolvimento muito grande das pessoas no museu. Tínhamos fósseis expostos, claro, utilizamos vitrines que já existiam, pegamos lá do museu, levamos para lá, dá para fazer, e fizemos, trazendo, inclusive, algumas das grandes descobertas na época, que interessavam bastante o público, como o Santana Raptor. Enfim, com muita dedicação, estagiários, estagiários, você sabe o que é definição de estagiário, não é? Qual é a definição de estagiário? Não vão dizer, mas eu digo, mão de obra barata. Não é só isso, não, mas fato é, que se não fossem estagiários, não sai, não sai. Bom, fizemos essa nossa exposição, olha que maravilha, para a verdade, bonitinho, a gente varrendo aqui para ficar tudo bacana, dentro de um âmbito do Rio Centro. E aí começou a exposição. Nós mostramos, nós queremos mostrar, inclusive, que é um fator fundamental, que é tentar traduzir a informação que aquele fóssil te dá para o público, e não adianta, se eu mostrar um fóssil aqui para vocês, ninguém vai se interessar. Quando eu mostro uma reconstrução, seja em 3D, seja em ilustração, aí a coisa muda. Então, essa noção da necessidade de você ter esse profissional, o paleoartista, dentro do âmbito de exposições, é uma coisa fantástica. Eu não preciso nem dizer quantos paleoartistas estão contratados nas universidades federais do Rio de Janeiro ou em qualquer museu. Sabe quantos? Zero. Um outro assunto. Bom, e apresentamos, então, grandes descobertas. O Santana Rato, o Talasso Drômeos, outra descoberta de outros colegas, isso estava bem em vogue porque foram publicados na Science. Depois disso, mostramos as reconstruções que você consegue fazer utilizando novas tecnologias, utilizando tecnologias 3D, que são reconstruções de crânio, de crocodilomorfos, e que você pode aplicar isso inclusive para a pesquisa da evolução humana, como também mostramos como você pode reproduzir peças, que são peças raras, como material que nós temos no Museu Nacional da coleção do Egito, e por aí vai. Então, foi realmente muito bacana, mas o que a gente queria mesmo? Não é só expor. Pode expor, fica vendo, tudo bem, aplaude, tchau. Não, a gente queria fazer uma interação maior entre o público com o trabalho que é feito, e a ideia para isso era o quê? Nós enterrávamos algumas réplicas de fósseis, as crianças pegavam essas réplicas e depois tentavam identificar o que você achou ali. Você achou um dente, mas o dente de que é? É de peixe? É de dinossauro? E depois disso, mais ainda, você achou esse dente de dinossauro? O que você pode inferir deste ambiente onde você achou esse animal? Tentar de uma certa forma, de uma forma lúdica, mostrar como é que se faz, como é que o cientista faz. A gente tem os dados, daí a gente faz as nossas teorias e a partir disso tenta tecer as nossas conclusões, inclusive quando a gente erra. A gente pensa, isso aqui está errado, se é um dinossauro, não podia ser isso ou aquilo. Então, de uma forma bastante lúdica, a gente tentou fazer isso e foi muito bacana. Então, a experiência ótima, linda e maravilhosa, sobretudo quando a gente nos primeiros dias. E o nosso público era variado, era extremamente variado, desde os mais jovens até os mais idosos. Aliás, era uma desgraça, porque os adultos competiam com as crianças e era de vez em quando se dizia, olha só, é bacana, mas vamos deixar aqui a criança tal brincar um pouco mais. novamente, eu vou enfatizar isso sempre, demonstrando o interesse que tem e o potencial que essa área dos grandes vertebrados tem para esse aspecto fundamental que é a difusão de pesquisa. E o nosso público principal era um jovem, bacana, foi realmente uma experiência muito legal. E a exposição começou, nós tínhamos, inclusive, situações essas que as pessoas podiam tocar nas peças, esse ato de tocar fazia toda uma diferença. Aqui está o Orlando, mostrando um grande dinossauro. Nós tínhamos, claro, alguns ficavam um pouco mais impressionados do que outros, mas o fato é que a exposição foi indo e o público foi aumentando e o público foi aumentando e o público foi aumentando e eu confesso a vocês, num dado momento eu me senti num verdadeiro jurar se par. Foi uma coisa incrível, inclusive a gente aprendeu com vários erros que nós fizemos durante essa exposição. desde réplicas quebradas, que eu nunca consigo imaginar como é que uma criança consegue quebrar uma réplica, até situações essas que você precisava tentar, vamos dizer, conter o povo, aquele espaço vazio não adianta, mas se eu quisesse fechar o espaço eu não tinha um dinheiro para isso, nem um tempo para fazer. Vocês estão entendendo? Então, por exemplo, se eu tivesse que fazer de novo, certamente eu teria que fazer uma grande modificação ou simplesmente não fazer, porque foi uma situação assim, tensa em vários momentos. toda a metodologia científica foi para o espaço e as crianças invadiram mesmo o local. Mas no final das contas foi ótimo, nós tivemos uma atenção diferenciada da mídia e com várias entrevistas inclusive das crianças. E essa ideia de você tentar mostrar, a gente conseguiu passar para pelo menos, entre a nossa avaliação, para pelo menos 50%. 100% realmente não dava, sobretudo nesses momentos que não tinha como os momentos de fim de semana, momentos de pico que realmente fomos literalmente invadidos. Mas essa ideia de tentar mostrar através da identificação de algo, tentar tirar conclusões, desde a coleta, identificação, e depois tentar tirar conclusões sobre isso, é um aspecto muito interessante e que a paleontologia proporciona até pela natureza do seu trabalho. agora eu vou mostrar para vocês uma outra exposição. Sauria, modelo de sucesso da evolução, foi feita na Alemanha. Bacana? E a primeira coisa que modificou das nossas experiências é essa. Isso aqui é um cartaz colado no chão de uma propaganda no metrô. Ou seja, a cidade fica sabendo que está tendo uma coisa nova nas regiões onde você tem um aporte muito grande de pessoas. E a exposição, não preciso nem dizer a vocês, é uma coisa de loucos, era toda ela fechada em dinossauros e outros animais que viveram nessa região, com telas grandes. Esse aqui tem mais ou menos três por quatro, telões enormes, reconstruções magníficas de ambientes e também essa importante filosofia que é de tentar trazer o público para perto de onde a gente obtém os dados. Que é praticamente uma reprodução de um afloramento desse, onde os fósseis são encontrados e depois como esses fósseis são trabalhados dentro das laboratórias que o público pode ir lá, ele vai ver lá o fóssil, ele olha debaixo da lupa, ele consegue até de uma certa forma preparar um pouquinho o material. E por aí vai. Então essa foi uma exposição extremamente exitosa, grande, também tinham seus dinossauros, e eles também tinham aí a sua escavaçãozinha, mas a nossa era maior. Brincadeira à parte, vamos agora mostrar alguns números, precisamos de números. Então o nosso tempo de trabalho nessa exposição que foi no Rio Centro, 20 dias, custo 40 mil, área 150 metros quadrados, visitação, nem chance de estabelecer quantas pessoas realmente vieram. nos termos de dinossauros, 120 dias, um custo 140 mil, 70 mil dólares, novamente financiados pela Petrobras, área 200 metros quadrados, visitação 220, 249 mil, nove meses, entrada franca, e naquela época ainda se cobrava 13 reais para os adultos. agora a exposição na Alemanha. Tempo de elaboração, 750 dias. Os caras estão se preparando. Os caras estão se preparando. É uma coisa importante. Custo, 2 milhões de euros, área 2 mil metros quadrados, visitação 280, também 6 meses. Olha só, gente, visitação, tudo bem, mas a nossa não estava tão mal assim, se vocês fizeram a comparação. A verdade é que a Alemanha é um país de uma população menor. E tinha também a entrada, a entrada de 7,5 euros na época, e eles também tinham algumas promoções que eles faziam para as crianças. Mas você sabe o diferencial dessa última exposição? Esquece os números. Não é o diferencial. Sabe como é que ela surgiu? O estado de Baden-Württemberg chegou. Museu de História Natural de Stuttgart. São vocês a bola da vez. Nós demandamos uma exposição. Nós queremos que vocês façam a exposição. Vocês são a bola da vez. Uma ação do Estado. Não uma ação individual. Uma ação do Estado. Essa que é a grande diferença em termos dessa exposição para essas poucas experiências brasileiras que eu relatei para vocês. mas eu também quero falar de uma exposição, uma coisa bacana, e novamente tentando mostrar esse poder que nós temos em termos de história natural. Esse foi um projeto que a gente fez, um projeto de divulgação de iniciação científica, onde a gente trouxe um projeto financiado pela Faperg, onde a gente trouxe as crianças para passarem uma noite no museu. e, claro, todo mundo começa a pensar logo nisso. E eu já fiquei imaginando, claro, o que vocês estão pensando? É lá o pesquisador andando e correndo, de preferência, fugindo do dinossauro. Não, não, não. A intenção nossa não era essa. A intenção era justamente trazer as crianças para dentro do museu e tentar mostrar as maravilhas que têm diferentes áreas do saber. E isso realmente, o Museu Nacional tem esse diferencial, que talvez nem todas as instituições tenham. Então, o objetivo principal era divulgar a ciência básica usando os dinossauros como o seu principal, vamos dizer, ator. Fizemos três eventos, 30 de maio de 2009, 4 de junho, 25 de junho, onde a gente teve, inclusive a gente teve no primeiro cobertura de imprensa, depois nós não queríamos mais a cobertura da imprensa. A imprensa é ótima, mas ela, sabe, existe uma coisa mais importante do que a divulgação, existe o trabalho em si, que é de tentar justamente mostrar diferentes aspectos de ciência básica para as crianças. e foi realmente muito bacana. O processo começou, as crianças chegavam no museu às 5 horas da tarde, que era quando o museu fecha, o museu fecha às 4, eles chegavam em torno das 5 horas, eram recepcionadas, então tinham todos assim, eram recepcionadas por um grupo do museu que se fantasiou de escravos, porque isso conta um pouquinho da história daquela casa. Então, essas pessoas com cânticas de escravos, sabe, da época. Depois disso, as crianças entravam no museu, eram devidamente, é horrível falar isso, mas eram devidamente, como é que a gente diria, portavam uma pulseira, não era eletrônica, mas portavam uma pulseira, porque a gente dividia eles em diferentes grupos, e era fundamental isso aqui para a gente, por quê? Porque a gente tem a responsabilidade, o museu é grande, a gente tem que ter uma responsabilidade para onde vão essas crianças, e criança consegue, de certa forma, achar os seus caminhos, alternativas, que é ótimo em vários aspectos, mas que inspira cuidados por aqueles que estão organizando isso. De qualquer forma, eram recepcionadas por três pessoas que se fantasiavam como Carlota Joaquina, Dom João VI, que era o grande anfitrião, e a Maria Louca, que foi, que foi, que foi, que foi um sucesso. Inclusive, é bacana, porque essa atriz, que inclusive foi praticamente a custo zero, quer dizer, ela trabalha lá na UFRJ, ela recepcionava as crianças dizendo a seguinte coisa, seus ratos, são os ratos que estão invadindo o museu, e aí o Dom João VI explicava, enfim, falando que eram os convidados dele. Primeiro, levávamos elas para a sala, todo mundo com sua lanterna, que era, inclusive, financiada pelo próprio museu, e elas faziam, dentro da sua sala, a grande descoberta na sala dos dinossauros. É onde, então, elas interagiam, elas tinham a possibilidade de ver essa, era uma exposição nova, uma exposição, inclusive, financiada pela FAPERJ, e aqui eu queria aproveitar e agradecer muito o Vanderlei, porque o primeiro grande dinossauro do Brasil foi montado, graças a FAPERJ, foi na gestão do Vanderlei, que ajudou muito, 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 e fez um diferencial tremendo, Vanderlei, isso aqui não existiria se não fosse aquele projeto. De qualquer forma, então as crianças depois podiam fazer perguntas sobre os dinossauros, era o fator principal, e em cima disso, o que a gente aproveitou para fazer? Trabalhos diferentes, que eles tinham que identificar, você achou um peixe, você não achou um peixe, e por aí vai. Só que aí, nós dividimos essas crianças nos grupos, cada grupo tinha uma pulseira de uma cor, e elas começavam, então, a explorar diferentes áreas deste museu. E, entre outras coisas, a gente quis explicar a origem do mundo, segundo a lenda indígena. foi uma experiência muito bacana que tínhamos lá no nosso pajé, e que fazia lá toda a sua dança, ritual, para inclusive mostrar como eles, vamos dizer, os indígenas, viam essa origem do mundo. E, paralelamente, a gente começou a mostrar também como é que era o mundo, como é que a gente fala da origem do mundo no campo da ciência, com os meteoritos, com as pesquisas feitas, inclusive, pela colega Elisabeth Zuccolotto, onde as crianças, entre outras coisas, tinham que tentar achar um meteorito. Então, como é que você acha um meteorito? Qual é a diferença de um do outro? O que ele diz? Como é que você estabelece a idade? E coisas afim. E isso passando, inclusive, aproveitando essa oportunidade, porque nós temos no Museu Nacional o maior meteorito encontrado no Brasil, o Benengó. E também passando por arte rupestre, envolvendo a arqueologia, envolvendo como é que você consegue estabelecer diferentes imagens, o que elas poderiam significar, como é que se faz a pesquisa nessa área, como é que você consegue chegar a esse tipo de conclusões. E também a questão de produção de artefatos, como figuras de barro, que você pode encontrar em diferentes áreas e que depois as crianças podiam levar para casa. Então, vocês veem essa possibilidade fantástica que a gente tinha dentro do museu. Sem contar, na lenda de 17, que foi uma das, podíamos ter explorado outras, mas foi uma das que nós privilegiamos, inclusive em função do acervo que o Museu Nacional tem dessa coleção do Egito. Mas o ponto importante, e aqui eu quero frisar esse ponto, é que isso não é feito a lá assim. Vamos lá, mostra lá. Sempre tem, em cada um desse evento, em cada um desse evento, em cada área que essas crianças iam e elas se alternavam no decorrer do tempo, um monitor. um monitor que explicava aquilo que a gente desejava passar para essas crianças. Bom, não precisa nem dizer, tem uma certa hora que eles iam realmente pernoitar no museu. Sim, 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 não tinha como escapar, né? A gente tinha que mostrar o filme, a gente sabia que isso ia atrair, ia ser um momento de descontração bacana, e aí, em certo momento, dormiam, no dia seguinte, se arrumavam as coisas, e depois você tinha crianças sendo preparadas para, assim, sempre lembrando, os pais podiam, tinham que pegar as crianças no dia seguinte, nós tínhamos todo um artefato de segurança, ambulância, preparada para uma eventualidade, e aí nós tínhamos o café imperial, né? E o café imperial que também nos ensinou bastante, que foi uma grande mancada. falou, mas que isso, Alexandre, poxa, não quer nem dar o café para as crianças? Não, não é isso não, é que veio. Quem veio? Os pais, os irmãos, os amigos. Seria a mesma coisa, Jacó, abrir a reunião magra, o jantar, para todo mundo, você vai vir. E aí começaram a vir, e você faz o quê? Não, você entra, você não entra? É louco de fazer isso. Entrava todo mundo, bota água no café, não rola, água no café, não dá. Então a gente chegou e dentro da possibilidade, já tentamos adaptar, então os que realmente trabalharam muito na exposição, olha gente, por favor, vamos dar uma maneirada, nós comemos depois, vai fazer o quê? E era uma situação assim que a gente fez. Agora a gente já sabe também, não adianta fazer aquela continha exata que a gente fez o dobro, não funciona. Se for fazer, e é um momento fundamental porque você atinge os amigos, as outras crianças, ou seja, você tem um grupo X e você atinge pelo menos três ou quatro X se você fizer isso bem feito. Bom, entrevistas e... Exato, então eu já estou dizendo que estou perto, apesar de eu ver ali uns minutinhos a mais, mas de qualquer forma, então tivemos entrevistas com criança, com pais e tudo mais, ou seja, foi uma exposição exitosa, depois naturalmente de uma virada de noite, na equipe bem cansada, e aí eu digo a vocês uma coisa, por que esse modelo não continuou? Simplesmente, todo mundo quer mais, que é um problema, inclusive somos cobrados por isso, onde está a verba? A gente, inclusive, não gostaria que a FAPERD continuasse financiando isso desta forma, porque isso é um museu, e a FAPERD, eu não quero tirar o dinheiro da minha pesquisa, não, pelo amor de Deus, já está difícil como está, entende? Então a gente tentou trazer iniciativa privada para esse projeto, não deu certo, até agora a gente não conseguiu isso, a gente não achou quem poderia encampar esse projeto, e é um projeto que demora tempo, é um trabalho enorme, você tem atores, tem gente que leva isso ao extremo, mas de qualquer forma, você tem uma preparação bacana, e a possibilidade também de você ter essa interação das crianças juntamente com os monitores, com os atores e tudo mais. Bom, desse projeto, desses três eventos, foram mais ou menos 100 profissionais, alunos, estagiários e por aí vai. Agora, quem que organiza essas exposições? Então, passando rapidamente assim, nós, pesquisadores, são erros, crassos, e o que a gente faz da vida? Vamos lá, a gente dá aula, a gente orienta, a gente dá palestra, a gente participa de banca, bacana, participa de banca, as comissões, 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 e a gente, coordenação, chefias, e o que a gente faz? mais reuniões, 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 mais reuniões. Não, mas, pera, pera, não, o principal, não, eu não posso deixar da prestação de contas, as prestações de contas dos nossos projetos, que são tão interessantes, enfim, mas são necessárias, mas é a vida, então como é que você pega esse pesquisador, e a Ana quer que ele faça divulgação, como é que esse cara vai arranjar tempo para isso? Enfim, dentro desse contexto, lembrando assim, sem querer fazer uma reivindicação, e a questão da mídia, eu estou quase encerrando aqui minha apresentação, agora é imperativo que a gente, é um outro fator importante, que a gente faça essa diferença entre ficção e realidade, Washington Museum, vejam só, National Museum of National History, o Smithsonian, em Washington, 8 mil visitantes, etc, 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 vejam a concorrência, Magic Kingdom, não vou fazer a pergunta, só três vezes mais, eu não vou nem dizer a verba que mexe isso aí, porque realmente, brincar, disputar com Mickey, sem chance para a gente na pesquisa, então o grande diferencial é isso, a ciência, esse é o grande diferencial que a gente não pode perder, e aí já terminando, voltando a falar do Museu Nacional, fizeram aí uma estatística, 25 museus, e onde nós ficamos? Honrou o 25º lugar, cara, como é que a gente pode deixar essa situação? Ali é uma estrelinha, uma ponta, a principal instituição do país, 25º, porque não tinham 40, porque senão talvez ficassem em 38, porque a gente acha alguém para ficar em último, a gente não achou dessa vez, é um problema, é um problema, viu, Jacó? É um problema, e o que a gente vai fazer? 200 anos, vamos completar, e estamos nessa ponta, e aí não adianta, eu tenho que perguntar a vocês, por que a gente não pode ter uma exposição de qualidade, por que que, sabe, tudo tem que ser tão difícil nesse nosso país, cara? Por que que tudo tem que ser tão difícil no nosso país? E por último, apenas como mensagem, eu acho que isso é importante vocês terem isso bem em mente, todo mundo que milita na área de museus, se a gente não dialoga com a sociedade, a gente está condenado à extinção, mas tem um outro revés, que a sociedade que não investe nos seus museus está pelo menos parcialmente extinta, e agora, antes que me caça a palavra, eu termino. Obrigado. Eu quero agradecer ao Kelner, muito interessante a sua palestra, só quero me lembrar de uma coisa aqui que ele não colocou, reunião, reunião, ele é o nosso editor da revista dos anais da Academia Brasileira de Ciências, nós estamos esperando bastante contribuições para o próximo ano, nós vamos procurar a comunidade o mais breve possível. E lembrar que o apelido dele, o apelido encantador, que é o caçador de dinossauros, e também fazendo, tem alguns livros, eu disse aqui, no início, esqueci dos livros, e aconselho a todos os pterossauros, os senhores do céu do Brasil. Então, vale a pena ler. Então, eu quero fazer, pelo menos, umas duas, tem tempo para as duas perguntas, por favor. Alexandre, se não for demais deprimente, você poderia falar sobre a situação dos nossos sítios arqueológicos? eu não sei o que é pior. Não sei mesmo. Tem sítios que estão melhores, tem sítios que estão piores, tem... Eu vou tentar te dar um exemplo. Isso é importante vocês saberem. Enfim, entre outras coisas, entre outras coisas, eu faço pesquisa. Sabe quem financia a minha pesquisa? 50% dela? Não é a CAPES. Não é o CNPq, apesar de eu ter boa CNPq. Não é o Museu Nacional, que mal consegue se manter. É a China. Eu cheguei à realização agora, a última vez. A China paga a minha pesquisa por isso. Por isso mesmo, Moisés. Porque ela me proporciona fósseis fantásticos. Eu chego lá, é uma maravilha. É você entrar numa churrascaria, o cara já te serviu de espeto, cara. É isso, é sério. E é caro essa parte de preparação de fósseis. É caro. E hoje, de uma certa forma, eu tenho um certo orgulho e naturalmente é uma situação, para vocês entenderem, mas eu descrevi mais fósseis da China que do Brasil. É claro que a ciência não pode pensar em se fechar, porque isso aí não é por aí. Inclusive, as contribuições que a gente faz nas pesquisas da China ajudam o Brasil e ajudam o mundo. É bacana, é ótimo. Mas entendam isso. Hoje, a minha pesquisa, que era 50%, da Thaisa já está em 10%. Uma colega que algum de vocês conhece já está em 10%, porque ela participa dos trabalhos e vem para lá. E a gente vai fazer o quê? Está entendendo? Então, o motivo, inclusive, de eu colocar esse tipo de apresentação é para vocês pensarem. Por quê? Querendo ou não, Moisés, você, eu, e todos aqui somos responsáveis por isso aí. Nós somos responsáveis. Então, os sítios, como é que a gente faz? a gente tem que valorizar. E aí, para mim, está na base sempre a educação, utilizar esse veículo maravilhoso que são os dinossauros, que é o que é feito nos outros países. Não é nada original. Eles pegam isso lá e trazem as pessoas, a sociedade como um todo. Como eu disse, a árvore de Natal da Maricomusia é ligada para um representante da prefeitura. Isso quando não tem um deputado ou outra pessoa qualquer. E mesmo eles sofrem problemas, você sabe, questão do criacionismo, e por aí vai. Mas o ponto é esse, essa ferramenta, e o Brasil não usa essa ferramenta nem de longe. E a minha preocupação é que está, se não usa, porque não sabe, e é por isso que a gente tem que trabalhar, todos nós, de uma certa forma, temos que trabalhar, ou se realmente não quer. E aí, são questões de prioridades políticas. Então, nossos sítios vão mal. Isso é uma coisa bacana. Como é que a gente define a área que a gente vai escavar? Olha só que bacana. A gente, inclusive, mostra isso nas exposições, que tudo começa praticamente numa sala, onde a gente olha o quê? Trabalhos, pesquisas, anteriores. Pesquisas feitas por paleontólogos ou por geólogos. Quando você vai de bravar uma área nova, a primeira coisa que você quer olhar é se você tem a rocha que pode ter, contendo aquele material, no caso, os fósseis que você está procurando. Mas não muda também muito não. Você pode ter, inclusive, quando você faz certo tipo de pesquisa de mineração, é a mesma coisa. Você tem que ter um certo tipo de rocha que te facilite a encontrar aquele objeto que você busca. Que pode ser um fósseis, que pode ser, inclusive, um bem mineral. Petróleo, a mesma coisa. Então, minha linha de pesquisa são os dinossauros. Então, eu procuro áreas sedimentares que tenham justamente as rochas dessa idade, que é o tempo que os dinossauros viveram. Não adianta nada eu procurar dinossauros em rochas que não tenham a idade de quantos animais viveram. Então, no meu caso específico, eu trabalho basicamente com o cretássio, que é o que me interessa mais. Então, são rochas aí variando de 140, 130 até 66 milhões de anos. Quando tem essas rochas e as rochas próprias, aí a gente faz a busca. Essa é uma excelente pergunta. Todo mundo que a gente conversa um pouquinho sobre a questão de busca de fósseis, imagina aquele Indiana Jones, vai lá, aquele glamour todo. Não tem nada de glamour. O que a gente faz, a gente vai na região, aproveitando a sua pergunta, no sítio, a gente chega nesse sítio, começa a andar, 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 e anda, e anda, e anda, e anda, e geralmente não encontra nada. Aí depois a gente vai acampar ou fica numa pensão, mais perto, e geralmente não são hotéis de cinco estrelas, vocês podem imaginar. Não é só uma questão financeira, porque não tem, ou seja, são lugares afastados, aí você faz aquela comida, tem um cara lá que vai fazer, e geralmente as pessoas não cozinham em suas casas, uns poucos lá que sabem fazer, como aquela comida ruim, e pronto. Até que você encontra um pedaço. Um pedaço. E aí você começa a escravar, você já começa a dizer o seguinte, que aquele pedaço que você encontrou é o primeiro que você, entre aspas, por favor, entre aspas, jogaria fora, porque ele já está intemperizado, ele já foi exposto, se você quer ver o que tem lá dentro. E aí quando você encontra um sítio, tudo é maravilhoso, a comida foi ótima, a barraca estava fantástica, mas é assim, é muito trabalho, e eu já tive alunos meus que disseram assim, não é possível que é esse o trabalho. Mas esses alunos também podem trabalhar em outro tipo de análise, eles trabalham no laboratório, usando tomografia. Eu tenho que ver em cima, só se eu estiver vendo em cima, eu tenho que ver esse vestígio em cima. Inclusive, aí como é que eu delimito essa rocha? Eu começo a quebrar e vou olhando onde eu encontro mais, vamos dizer, pontas de ossos. Eu não quero expor o material, porque se eu expor, eu destruo. A chance do preservá-lo é pequena. Depois disso, tem toda uma técnica, gesso que a gente coloca, vira, força braçal, leva, e aí começa o trabalho no laboratório, que é o que demora mais tempo, que é a remoção da rocha que envolve o fóssil. Isso que é o caro, vamos dizer assim, da pesquisa. Não é nem ir para o campo, não. É a preparação posterior. Alex, simplesmente um testemunho para, no meio de tanta dificuldade que a gente vive, um fio de esperança. Eu tenho um neto que tem 10 anos agora, eu tenho levado ele em vários lugares, museus, levei ao AFJ, laboratórios, etc. E a semana passada, uns 15 dias, perguntei, conversando, o que ele pretendia ser no futuro? Paleontólogo. Que beleza. E você vê, tem algum resultado que vocês fazem. Mas deixa eu colocar isso, é bem importante, depois eu vou passar a pergunta, porque o senhor levantou várias vezes. Olha só, o objetivo, por favor, entenda bem, que isso é um ponto para mim crucial. O objetivo, quando a gente faz esse tipo de atividade, não é necessariamente formar novos pesquisadores. Se formar, ótimo. Mas não é necessariamente. Um dos maiores elogios que eu recebi para essa minha atividade, essa militância dentro da área de divulgação, de extensão universitária, foi de um químico que disse que resolveu fazer química em função de ter visto uns fósseis lá no Museu Nacional. Olha que bacana, o químico, cara, que resolveu fazer ciência por isso. Mas o principal, o principal, e essa aqui é a tônica, isso que eu queria que vocês entendessem bem, o principal é que essas crianças e essas pessoas vão ser os nossos líderes, serão os nossos presidentes de empresas, serão os empresários, serão funcionários públicos, são essas pessoas que, ao serem expostas por esse mundo maravilhoso que é a ciência, vão ter mais sensibilidade para os pontos de ciência. Vai ser mais difícil cortar verbas, eles vão tentar auxiliar dentro de uma forma, porque eles serão mais sensíveis a isso. é isso que faz os Estados Unidos, mesmo passando pelos problemas que faz a Alemanha e por assim adiante. Eu só tenho a pergunta para ele. Alexandre, parabéns pela brilhante palestra, ilustração, e parabéns pelo seu trabalho. Eu lhe perguntaria se você faria um paralelo entre bibliotecas e museus. essa agora você me pegou. Você sabe por quê? Eu acho que está tendo uma certa... As bibliotecas, elas são extremamente importantes, mas, e são também uma das áreas onde a gente, pelo que a gente lê, assim, acho que o Renato Lerça poderia até falar um pouquinho mais sobre isso, pelo que a gente lê, são áreas que estão um pouco abandonadas também, tem pouco investimento, e elas também são verdadeiros tesouros que eles se encontram, porque são coisas que não são replicáveis, muitas vezes edições antigas, edições únicas. Agora, existe uma outra vertente que a gente não pode deixar de esquecer, que são as questões científicas, de trabalho científico. Hoje em dia, por exemplo, hoje nós estamos dentro da academia discutindo se a gente vai ou não vai continuar imprimindo os volumes, o papel. Só que fica aquela história, quanto tempo uma versão digital serve ou não. Agora, deixa eu aproveitar, eu já sei, e vou terminar agora, dizendo a seguinte coisa, tudo bem, eu aceito o apelido de caçador de dinossauros, só que para o ano dos 100 anos da academia, o que eu quero ser é caçador de trabalho científico de boa qualidade para os anais, viu? Por favor. Obrigada.